Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou aqui na pousada Alpina. Muito grande aqui. Grande mesmo aqui. Nunca tinha vindo aqui, sempre passava de frente aqui. E não entrava aqui. Hoje resolvi entrar aqui para mostrar a vocês aqui. Como é grande aqui dentro. E tem muito lugar bonito aqui dentro também. Vale a pena acompanhar o vídeo aí. Peço quem não for inscrito, pessoal, que se inscreve no canal. Eu vou subir para cá, Lidão. Inscreve no canal. Deixe seu joinha. Aqui fica próximo de Mokuge. Mais ou menos uns... Cinco quilômetros de Mokuge. A Mokuge é lá, pessoal. Se você quiser vir visitar Mokuge, dá uma passadinha aqui. Que vale a pena. Rua das Orquídeas. Vila Beija-Flor. Peguei algumas informações ali, pessoal. Vou mostrar dentro do hotel agora. Hotel Alpina. Para vocês como é que é lá dentro. Show de bola. É muito grande aqui, viu? Aqui, pessoal, tem um pôr do sol. Muito bonito, viu? Olha os pássaros aí, ó. Olha os anúncios aí, ó. Olha os anúncios aí, ó. Olha as plantas. Olha que bonito, Lid. Lid. Olha que bonito. Olha que show, pessoal. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Essas artes também é lindas, né? Olha pra isso. Olha. Olha isso aí. Olha. 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 A fosquinha, já. Olha. Aqui show também. Aqui show também, bis. É aquela coisa que está lá no banco. É. Olha. Vou botar bem, não, já não. Só para vocês terem uma ideia como é grande. A planta aí como que é. Olha lá. Vamos coger lá, pessoal. Aqui, assim, ó. Vamos coger ali. Agora vou entrar lá na pousada agora. Agora vou entrar lá na pousada agora. Recepção. Pode. Vestas juninas. Legal essas moringas aqui, ó. Já tomei água de moringa. Olha. Aqui tem um parquinho aqui. Olha. 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 Olha essas plantas bonitas. Olha. 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 Palpina Aqui A igreja de Mokuge Mas tá aquela casinha ali As casinhas aqui São João também que promete, viu Cuidado aqui, Lidon, essa escada aqui Tira foto aqui Aquele negócio legal, é legal, né Ali Aquele negócio ali Olha lá papai Olha lá papai Pode Pode Sita com ele aí Aqui, ó Olha pra cá, ó Antônio Pescaria junina Aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.